E olha, agora eu vou falar pra você esse caso de um homem que foi preso em flagrante maltratando uma cachorrinha aqui em Erechim. Isso mesmo. Foi na tarde do último domingo, quando uma guarnição da Brigada Militar deslocou até o bairro Paiol Grande para verificar uma ocorrência de crueldade contra animais. Os policiais fizeram contato com o tutor do cão, que é da raça Lavrador, no qual informou que flagrou o seu vizinho e possuía imagens do mesmo maltratando a sua cachorra. A guarnição constatou o fato através das imagens e deu voz de prisão ao homem que não soube explicar o motivo que ele estava fazendo aqui no pátio do vizinho. Diante dos fatos, o homem que tem 51 anos de idade foi preso. Foi levado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis neste caso.